Cabo Verde e Portugal assinaram um memorando de entendimento no âmbito dos 50 anos sobre o 25 de abril de 1974 e sobre a transição para a independência em Cabo Verde. O documento, rubricado pelos chefes das diplomacias dos dois países, o documento foi rubricado hoje em Lisboa, mostra a vontade de conjuntamente ser celebrado a transição portuguesa para a democracia e a independência de Cabo Verde. Ao abrigo deste instrumento bilateral serão organizadas atividades em torno da transição democrática como simpósios ou festivais de cultura. O objetivo é fomentar iniciativas de natureza cultural e científica com o envolvimento do mundo académico e da sociedade civil em geral. O campo do Tarrafal assumirá especial centralidade no contexto destas iniciativas, prevendo-se designadamente a requalificação do respectivo museu e instalações.